Música Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se você não tiver, vai ter que ficar Eu vim pra acabar com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também igual como o Yandir Meu coração é seu e o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também igual como o Yandir Meu coração é seu e o seu é meu também Eu vim pra acabar com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também igual como o Yandir Meu coração é seu e o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual como o Yandir Se reclamar cê vai casar também como o Yandir Meu coração é seu e o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual como o Yandir Obrigado.